Cabedelo Baí É sem cabedelo Mais violência na cidade pontual Uma jovem de 18 anos foi baleada no Jardim Gama Foi o seguinte Uma dupla de motos chegou em uma rua da comunidade Atirando pra tudo quanto ela dei Pegasse em quem pegasse Olha, era bala A vítima foi socorrida por trauma aqui da capital Jonas Batista conta os detalhes dessa história pra gente Vai Jonas Duas pessoas em uma moto passaram pelas ruas da comunidade Atirando pra todos os lados Resultado, uma moça de 18 anos acabou levando um tiro de raspão nas costas Ela foi socorrida por terceiros e trazida aqui pro hospital de emergência e trauma Tinha uma viatura próxima já no local Que deu pra chegar bem próximo Assim que estavam afetando os disparos ainda E ao chegar no local foi verificado que tinha uma vítima Uma mulher de 18 anos tinha sido alvejada Foi prestado esse apoio, o socorro Ela tava passando lá na rua, né? Também tinha algumas crianças próximo ao local Quando ela foi alvejada, né? A polícia está investigando o caso Mas por enquanto tudo que se sabe é isso Duas pessoas em uma moto Provavelmente adversários das pessoas que comandam o Jardim Gama Atiraram pra todos os lados e acabou sobrando pra essa moça De acordo com o boletim divulgado na manhã desta terça-feira Lá direto do hospital de emergência e trauma aqui de João Pessoa A jovem recebeu alta ainda na noite de ontem Após receber atendimento médico A jovem recebeu alta ainda na noite de ontem